Achei para todo mundo, fazendo 11 graus agora, 11 horas da manhã, 11 graus. Estamos aqui no dia, hoje é dia 14, segunda-feira, segunda-feira, estou saindo de casa agora para ir buscar a lua no trabalho. Hoje minha folga, mais um vlogzinho bacana, zoado, maravilhoso e que não compensa nem olhar, só tem uma bosta aqui nesse negócio. É verdade, quer dizer, a vez não. Mas vamos lá, estou indo agora passar primeiro na Batia Sobar, vou trocar uma ideia com ela. Antes disso aí já levei o moleque aqui no ponto aqui para ir para a escola, 8 horas das 7 e meia da manhã, aqui nesse cantinho agora onde eu vou dobrar. Tenho de encontrar os amiguinhos para ir para a escola. Aí a lua em seguida saiu para o trampo. Eu fiquei em casa arrumando alguma coisa, passei no aspirador, lavei o banheiro, lavei a privada, lavei louça, sequei louça, dobrei louça. Olha lá, dobrei roupa, hoje não lavamos roupas porque tem pouquinho, então vou deixar para amanhã. Hoje o tempo está meio nublado, amanheceu 3 graus hoje e até que está quentinho hoje, 11 graus é quentinho para nós, né? Nesse horário, então tá bom. Vamos lá, então vou buscar a lua, ela está no trabalho lá em Utsunomia. Ela foi dar aula aí para mais meninos aí. Hoje a aula foi de... Foi duas horas de aula, são duas horas de aula, uma aula de yoga e a outra de dança hula hula. E até meio-dia e meio, como agora são 11 e 12, vou passar na Batiã Sobá para trocar uma ideia com ela e depois eu sigo para a Utsunomia. Daqui a meia hora é Utsunomia, então vou lá buscar ela. Então, aí que acontece. Falando da Batiã Sobá, né, fui aí, fizemos esse jantar esse dia aí, que inclusive o pessoal gostou bastante. E daí a Batiã Sobá, qual que é a situação dela? Ela está, como se diz, de férias do restaurante, entre aspas. Ela está pensando seriamente em deixar de fazer restaurante, fazer comida. Mas não porque ela quer, porque a situação de saúde dela não está boa. As pernas dela ficam muito inchadas, porque ela sempre acorda às 5 horas. Começa a bater o sobá dela, fazer o macarrão em cima dela e ela só vai terminar as suas tarefas às 11 horas da noite. Aí vocês pensam bem, ela tem que lavar a louça, fazer comida, fazer tudo sozinha, né. Às vezes, quando vem muita gente, ela chama uma senhora para ajudar ela. E também o senhor Miyagi, né, o amigo dela, também sempre vem fazer esse trabalho voluntário aí com ela para ajudar ela. Já que ele é um aposentado e amigo dela, amigo de karaokê, no caso, né. Inclusive, o senhor Miyagi deu aí uma palhinha para nós aí no jantar aí da música que ele canta lá no karaokê. Por sinal, ele canta muito bem. Mas é isso, aí a situação dela é essa. Ela está... Quando ela não está trabalhando, claro, a perna não fica muito inchada, né. Então, dá para levar de boa a casa dela aí na frente. Esse barrado lá na frente. Sem ser essa que está aqui na minha frente. Essa do lado. Essa aqui não tem carro. Então, aí o que acontece? Eu vou deixar aqui no estacionamento. Pelo jeito, o carro dela está aqui no estacionamento. Então, ela está em casa e não está com visita. E, normalmente, ela tem visita aqui ao estacionamento. Eu vou lá trocar uma ideia com ela. Aí, o que acontece? Quando ela não está esforçando, aí a perna não fica inchada. Então, tipo assim, aí o médico deu aí a opção dela fazer uma cirurgia. Porque para colocar o negócio do osso lá, não sei das quantas. Para não inchar a perna. Mas se ela fizer a cirurgia, ninguém garante que ela vai voltar a andar. Então, ela está nesse dilema aí. E ela prefere, claro, não fazer cirurgia. E para isso, ela não pode trabalhar. E isso está sendo bem difícil para ela. E eu estou dando apoio aí do jeito que eu posso, né? Tipo, trazendo a galera para comprar comida aí. Que ela está fazendo ainda, o macarrão dela, que é o sobar. E vendendo apenas como marmita, né? Então, vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos lá visitar ela. Esse terreno que eu estou mostrando aqui na frente é a horta dela. Que agora é inverno, não tem nada. Mas é uma horta que ela faz aí suas plantações. Na hora que eu saio do carro aqui para ir lá na Batiã Sobá, eu me deparo com uma cena bacana. Eu me preparei aqui, todo bonitinho, cheirosinho, como vocês estão vendo aí e tal. Tudo na fita da paz. Aí eu fui olhar para o meu pé, que eu desci agora do carro, olhei para o pé. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? O cara está de tênis, cara. Putz gris, vou ter que voltar lá em casa agora para... Para colocar o sapato. Fala sério, né? Cabeçinha de rola mesmo. Vou bater aqui e ver se a Batiã Sobá está aí. A luazinha já saiu do trampo. Está frio para dedéu. Agora baixou para 9 graus. Fui lá na Batiã Sobá e ela não estava. Bati, toquei lá. O carro estava, mas ela não estava. Acho que ela estava dormindo. Depois eu liguei para ela. E agora nós vamos almoçar. Estamos aqui em Tsunomia, na estação. Vamos almoçar e vamos embora para casa. Porque está frio para dedéu e ninguém merece ficar nesse frio aqui não, cara. Está frio o negócio aqui. E a luazinha esqueceu a máscara hoje. Aí ela fez a aula toda com esse negócio na cara aqui. Quente para dedéu. Mas beleza. Então, vamos almoçar. Adivinha o que nós vamos almoçar nesse negócio aqui, cara. Vamos começar aqui por uma saladinha esperta. Para abrir aqui a paradinha. Vixe, eu fiquei com vontade de comer esse negócio aqui, cara. Fiquei com vontade de comer esse negócio aqui. É... Ah, é café da manhã, cara. Rapaz, eu vou vir tomar um café da manhã aqui, cara. Muito bom esse menino, né? Está barato mesmo, gente. Aqui em frente a estação. O cara é indiano aqui a parada. Para variar, né? Chegou aqui o nosso pãozinho maravilhoso. Uma cebolazinha maravilhosa. A luazinha vai comer um arrozinho. O pessoal só come aqui. No lugar do pão, ela vai comer o arroz. Maravilhoso. A lua está dizendo aqui que ela chega aqui no restaurante, aí o ingrano já fala assim. O de sempre. É. Aí ele já fala tudinho certinho já. Nem precisa pedir mais. Então, esse café da manhã aqui, olha, é 550 ienes. Aí vem aqui o café, vem aqui o iogurte, alguma coisa assim e um pãozinho. É só isso para esse congresso. É barato, gente, não? É já beber o pão. Barato, cara. Eu vou vir tomar um café aqui, cara. É 550, é 5 dólares e meio aí para tomar um cafezinho esperto. Olha que legal. Vamos saber. Vamos vir tomar um café. Aqui dentro da coxinha é assim, né? Caré com algumas especialidades. Tem castanho e agora chegou um chazinho maravilhoso que é o La Chá, né? Um chá tradicional indiano. Maravilha. Puro esse negócio. A gente pede sem açúcar, claro, né? 1%しか買わない, né? Olha o que a lua está comprando. Essa delícia aqui, cara. Você é louco, né? Olha o que a lua está comprando. Olha o que a lua está comprando, né? Mestandum Erin e Shewn. Nossa, querida. Olha o que a lua está comprando. Olha o que a lua está comprando. Olha o que a Gl Пока, né? Olha o que a Glμαι, né? Olha. Olha o que é o que ela está comprando. consultamos também. Olha que o que a Gl punishing. Essa delícia está comprando lá. Essa delícia está comprando o que acaba. Você está enershzada em seguir? Vamos fazer passeizinho para a gente ir embora, vamos embora, vamos embora, a gente veio só dar um passeizinho aqui no parque depois do almoço Para a gente fazer uma caminhada para fazer uma digestão boa, passamos aqui no parque central de autonomia, muito bonito por sinal, para calor Com o cara dela, saindo por aqui, vocês já perceberam aí que o frio está bravo aqui, a lua veio com roupa fina, eu também estou com uma roupa bem fina E vamos para a direita, direita, uma segunda, aí, estão fazendo barulho aí que está limpando aqui as folhas, que não é pouca folha não, é muita folha, nossa senhora Nossa senhora É isso, pare meu Deus, pare senhor Nossa senhora Muito louco aqui o negócio, cara Vamos embora Já está frio, o cara faz vento com aquele negócio ali, meu É muito frio para pouca gente, cara, vamos embora, cara A hora que eu saí de casa estava fazendo 11 graus Agora baixou para 8, sem contar o ventinho, né Maravilha pura Mas, a paisagem compensa, né, cara Porque É uma paisagem bacana, podemos dizer aí De passagem, né, que é boa É isso aí, Luazinho Vamos se despedir aqui com essa paisagem maravilhosa aqui desse parque Né, vamos nessa, então Axé para todo mundo 4 e meia da tarde Vamos buscar o da 20 Tá vazia a escola já, ó Ficou só aí a molecada É Que fica na creche aqui no fundo 4 e meia até a molecada da sexta série já acabou a escola Acho que é 4 horas que eles acabam Vamos lá buscar o da 20 Aí O que é isso? Tem tomoche Tem tomoche O que é isso aí? Pode pegar Eu vou fazer xixi Tá bom Então, aqui atrás Da creche estão fazendo aquela construção ali, ó É um prédio de dois andares que estão fazendo aí Aí vai ser a creche do da 20 A creche nova Eles estão usando aqui esse pedaço aqui da escola, né Que é o fundo aqui, ó Aí eles estão usando isso aqui já há mais de, acho que 15, 20 anos Aí a prefeitura resolveu fazer esse prédio aí atrás Que eles vão mudar em março Eles vão mudar em março pra cá Aí vão entregar esse espaço aqui pra escola, né Que esse prédio é da prefeitura E essa escola, essa creche é da prefeitura, né Então O prédio não é particular, é da prefeitura Aí o que acontece? Em março Quando eles forem mudar Eles já pediram ajuda para os pais Virem fazer trabalho voluntário aqui Virem ajudar em levar as coisas que eles usam aqui Para o prédio novo Você vai ter que tirar um domingo Acho que um sábado e um domingo aí Pra vir ajudar aqui Virem